Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu trago pra vocês uma receitinha bem diferente, mas muito gostosa. Hoje a gente vai fazer churros caseiros, tá bom? Então vamos pra receita? Bora lá! Bom pessoal, então pra gente iniciar aqui a nossa receitinha, a gente vai precisar então de leite, farinha de trigo, açúcar, manteiga ou margarina, uma pitada de sal, que é só pra realçar o sabor. Tenho aqui mais açúcar e canela, que é pra gente finalizar os churros, tá bom? E lógico, a gente vai precisar aí de óleo pra fritar. Esse daqui a gente vai usar somente no final, tá? Então eu vou deixar ele à parte. E esses demais ingredientes a gente vai pro fogo em uma panela. Certo? Então aqui, panela no fogo, a gente coloca então a manteiga, a pitada de sal. Lembrando que a quantidade dos ingredientes vão estar na descrição, tá? O açúcar e o leite. Dá uma misturadinha. Quando começar a levantar fervura, a gente entra então com a farinha de trigo, tá? Certo, tudo já se misturou, então agora a gente entra aqui com a farinha de trigo. É mais ou menos como fazer coxinha, tá? Você joga e vai mexendo até cozinhar a massa. Baixa um pouquinho o fogo nessa hora, tá? Aqui você cozinha por uns minutinhos, tá? Até sentir que a massa, ela tá cozida. Prontinho, nossa massa já tá cozida. Agora eu vou desligar e a gente deixa esfriar, tá bom? Bom pessoal, então a massa, ela já esfriou, né? Já descansou. E agora a gente vai colocar no saco onde a gente vai moldar ele, os chumos, tá bom? Então eu tenho aqui duas formas, tá? Eu tenho esse aparelhinho aqui que eu comprei naquelas revistinhas que normalmente sua vizinha vende. A gente sempre tem uma vizinha, né? Que vende aquelas revistas com produtos pra casa. Então eu comprei ele, mas se você não tem um desse aqui, você pode fazer assim no saco de confeitar. Você usa um bico, eu tô usando esse bico aqui e ele dá certo. Ou ele só vai sair mais fininho, tá? Mas dá super certo também, tá bom? Eu vou fazer nos dois e eu mostro pra vocês. Prontinho, pessoal. Então eu dividi a massa. Eu coloquei metade aqui no saco de confeitar, pra vocês verem que dá pra fazer, tá? E a outra metade eu coloquei aqui no aparelhinho, tá bom? E esse aqui ele vai sair mais grossinho do que aquele, certo? Você pode fazer direto na panela, onde vai fritar. Ou então você pode fazer ele primeiro numa superfície e depois só leva pra fritar, tá bom? Olha só com o bico de confeitar como fica. Agora eu vou fazer com o aparelhinho, tá? Olha só como fica. A diferença de um pro outro é que esse fica com o furozinho pra você colocar recheio, né? E o outro ele é inteiro pra você mergulhar no recheio, tá bom? Pessoal, agora a gente vai fritar os nossos churros. Estou deixando aquecer aqui, quando estiver no ponto, eu coloco pra vocês verem. Bom pessoal, então enquanto aquece o nosso óleo, eu vou fazer a misturinha aqui de açúcar e canela. Quantidade a gosto, tá? Mas eu vou colocar aqui três colheres de sopa de açúcar e uma colherdinha de chá de canela. Vou colocar um pouco, misturar. Se ficar muito, só metade. Vou acrescentar mais um pouco. Canela a gosto, tá? Mas eu vou deixar dessa forma aqui. Eu acho que o óleo já tá quente o suficiente. Vou fazer o teste aqui. Já tá bom, tá? Lembrando que pra fritar, coloca dois ou três de cada vez pra eles não grudarem, tá bom? Então, eu vou colocar pra tirar o excesso de gordura ali no papel toalha. E depois a gente passa no açúcar com canela. Ele fica assim mesmo, meio molinho. Aí depois que esfria, ele fica bem crocante, tá? Agora eu vou fritar dos mais grossinhos. Ele vai fritar rápido também, porque ele tá com um furo no meio, tá? Prontinho, pessoal. Nossos churros estão assados. Olha que lindos. E agora a gente vai passar açúcar com canela, tá? Se você não gosta de canela, pode passar só no açúcar. Prontinho, pessoal. O churros, então, finalizado. Tá? Esse é com canela. E eu fiz alguns também só com açúcar, tá? Se você não gostar, então, de canela, tá bom? Agora eu vou só fazer uma montagem e já volto com vocês, tá bom? Bom, pessoal, então, esse é o resultado final do nosso churros, tá? Aqui tá o de canela, esse só o de açúcar. Aqui eu tenho um pouco de doce de leite, né? Cremoso. E aqui eu tenho um pouco de chocolate de barra derretido com um pouquinho de creme de leite, tá bom? Mas aí fica a seu gosto. Fica lindo, né? Isso aqui você pode fazer também pra festas de aniversário. Você compra aqueles copinhos descartáveis, né? Coloca o doce de leite mais firminho e uns churros dentro. Fica uma delícia, tá bom? Gente, você imaginou que seria tão fácil fazer churros em casa, né? Então, eu tenho aqui, né? O que eu fiz com canela, tenho que fiz com açúcar. O único trabalho que dá mesmo é só pra fritar que faz uma sujeira no fogão, né? Mas, do contrário, é muito fácil. Não deixa de fazer. Experimenta fazer aí na sua casa. Depois me diz como que ficou, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, compartilha. E a gente se vê aí no próximo vídeo, tá certo? Agora eu vou experimentar. Ele fica bem crocante, tá? Agora tá frio já, então ele tá bem crocante. Amo de doce de leite. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.